David Hume, de 1711 a 1776, um dos mais importantes contribuintes. Da filosofia ocidental, David Hume nasceu em uma família modesta em Edimburgo, na Escócia, em 1711. Quando tinha dois anos o pai dele morreu e a mãe criou o Zuzinha, três filhos. Aos 12 anos Hume foi enviado à Universidade de Edimburgo onde desenvolveu paixão pelos clássicos e passou os três anos seguintes estudando para tentar criar seu sistema filosófico. Os estudos, no entanto, mostraram-se extraordinariamente custosos para o Meepassarama comprometer sua saúde psicológica. Depois de trabalhar por algum tempo como escriturário de um importador de açucar, ele finalmente se recuperou e se mudou para a França para continuar trabalhando em sua visão filosófica. Entre 1734 e 1737, enquanto morava em La Fleche na França, Hume escreveu o seu trabalho mais impactante o livro Tratado da Natureza Humana. Depois entre 1739 e 1740 o Tratado foi publicado em Londres em três volumes. O Meepremoveu algumas partes que lhe pareciam muito controvertidas para a época, como a sua discussão sobre os milagres. O Meepre queria trabalhar no sistema acadêmico-britânico. Seu tratado, porém, foi recebido com frieza e embora a compilação dos dois volumes seguintes, Ensaios Morais Políticos e Literários tenha feito um sucesso modesto Sua reputação a de arte ou escético arruinou-se as chances de fazer carreira em educação. Tratado da Natureza Humana O trabalho mais influente de Hume foi dividido em três livros e aborda uma ampla gama de temas filosóficos. Livro I do Entendimento O Meepre argumenta que o empirismo a noção ou de que todo conhecimento deriva da experiência é válido E que as ideias não são essencialmente diferentes da experiência Porque as ideias complexas são o resultado das ideias mais simples E as ideias mais simples são o formadas a partir das impressões geradas pelos sentidos Ponto para ele existe é também algo que chamar de questão ou de fato ou seja Uma questão o que precisa ser experiência daí que não o pode ser atingida pelo instinto ou pela razão Como esses argumentos ele enfrenta a noção ou da existência de Deus da criação ou divina e de alma Ponto segundo um e como as pessoas não o podem experienciar ou ter uma impressão de Deus da criação ou divina e da alma Então, não há razão ou verdadeira para acreditar na existência deles Nesse exe o primeiro livro o me apresenta três instrumentos de inquirição filosófica O microscópio, a lâmina e a arbifurcação Microscópio para entender uma ideia A pessoa precisa antes dividi-la nas ideias mais simples que a compõem Lâmina C Um termo não o pode ser separado M Ideias mais simples Então o termo não o tem significado Ponto um e utiliza a noção a de lâmina para desvalorizar ideias como a metafísica e a religião Bifurcação e ser principiosa para a verdade em dois tipos Ponto o primeiro estabelece que, uma vez comprovada, uma ideia permanece comprovada Como uma afirmação matemática verdadeira por exemplo Ponto outro tipo relaciona-se às questões de fato e às coisas que ocorrem no mundo Livro I das Paixões No segundo livro o me aborda o que denomina de paixões Sentimentos como amor, ódio, pesar, alegria entre outros Ponto ele classifica as paixões da mesma forma com que faz como as ideias e as impressões Ponto primeiro faz uma distinção entre as impressões originais que são recebidas dos sentidos E as impressões secundárias que derivam das impressões originais As impressões originais são internas e geradas por fontes físicas Ponto surgem na forma de dores e prazeres físicos e são novas para nós Porque se origina-mem fontes físicas Ponto de acordo com o me as paixões encontram-se no mundo Todas impressões secundárias ponto o me faz então a distinção entre as paixões diretas Como pesar, medo, desejo, alegria e aversão E as paixões indiretas, como amor, ódio, orgulho e humildade Ele afirma que a moralidade não se baseia na razão Porque as decisões morais afetam as ações Enquanto as decisões tomadas pela razão não Ponto as crenças de um indivíduo No que é zero e fere a causa e ao efeito são Relacionadas a conexão entre os objetos que aquela pessoa Experiência às ações de um Indivíduos são afetadas somente Quando os objetos e são o desejo interesse E ele só interessam para a pessoa E tiverem a capacidade de causar dor ou prazer Dessa forma o me argumenta Ó prazer e a dor são o que motiva as pessoas a criar paixões Ponto para ele As paixões são o sentimento Que inicial as ações É a razão Ou deve agir como uma escrava da paixão Ponto a razão Ou pode influenciar as ações de um indivíduo De duas maneiras Ela direciona o foco das paixões Para os objetos e revela as conexões Entre os eventos que por fim vão a criar as paixões Livro IE da moral Com base nas ideias que estabeleceu em seus dois livros anteriores Rilma aborda a noção ou de moralidade Ponto primeiro distingue virtude e vício Ponto um e afirma que essas distinções morais São impressões não ideias Ponto enquanto a impressão da virtude é prazerosa A impressão do vício é dolorosa Ponto essas impressões morais São apenas o resultado da ação humana E não o podem ser causadas Por objetos inanimados ou animais O me afirma que as ações de uma indivíduos São o consideradas morais ou imorais Com base somente no efeito Causados sobre os outros E não em como afetam o próprio indivíduo Ponto assim as impressões morais Só podem ser avaliadas pelo ponto de vista social Ponto começa a noção em mente Ele afirma que o alicerce da obrigação O moral é a simpatia A moralidade não é uma questão O de fato isto é o resultado da experiência Um me utiliza o assassinato Como exemplo Ponto se alguém me chame Não uma assassinato A pessoa não é um experienciador E de ser modo não o pode encontrar O vício Ponto você apenas demonstra a própria aversão Em relação ao assassinato Ponto isso comprova que a moralidade Não existe na razão Mas em vez disso encontra-se nas paixões Por causa disso as críticas As teorias As ideias e as metodologias Fortemente alicerçadas No racionalismo David Dume Tornou-se uma das mentes mais importantes Da filosofia ocidental Ponto seu trabalho Abordou um número incrível De temas filosóficos Que incluem religião metafísica Identidade de pessoal Moralidade e conceitos Da relação ou de causa e efeito Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto